Fala galera, mais um Bate Pronto aqui da Grape Tech, o quadro onde eu respondo as perguntinhas de vocês, meus amigos E como deixo minha pergunta fácil, simples, aqui embaixo nos comentários deixa aí, ó, hashtag Bate Pronto, tudo junto E sua pergunta ao lado, se a pergunta do seu amigo é relevante, você quer que eu responda a pergunta dele Deixa o likezinho, deixa o joinha, que ela se torna relevante e vem pra cá, pra essa telona aqui, essa telinha aqui, cheia de dedo, cheia de gordura Então, Candango, bora pro vídeo, bora pras perguntas E a primeira perguntinha é do nosso amigo Paulo Henrique Ganso Memória RAM sem dissipador de calor é um problema? 36 likes Ô Henrique Boa, o problema é tu escrever dissipador, né Henrique Boa? Sacanagem, sacanagem, eu sei que a nossa língua é uma língua difícil, é uma língua pra qualquer um Não é qualquer um que nasce brasileiro, é qualquer um que fala português corretamente Sacanagem, meu amigo, brincadeiras à parte Dissipador de calor, cara, da memória RAM, é importante Pergunta na íntegra foi se é um problema Não é um problema, dependendo do teu objetivo, não é um problema Acredito que a tua pergunta tenha sido feita com base nas memórias até na DDR3 Eu acho que DDR4 nem tem, eu não tenho certeza Mas acho que DDR4 nem tem comercializando sem dissipador de calor Eu acho Mas as DDR3 tem, na minha loja eu utilizo quase todas Por quê? Porque não tem necessidade de estar utilizando frequências altas nas minhas máquinas de caixa da loja Então pra mim não é um problema Agora se pra você quer, aí tá aumentando o clock, fazendo overclock nas suas memórias Se você não tem o dissipador de memória, você esquece Eu acredito que as memórias que são comercializadas sem o dissipador Tem a frequência I1, que são até que eu utilizo lá na loja De 1.333, 1.600 no máximo do DDR3 Eu acho, no máximo, né? Eu acho que acima disso nem são comercializadas sem o dissipador Agora é importante sim, se tá com uma máquina game Uma máquina atual, né? Um dissipador nas suas memórias Tudo que é em prol de você tá resfriando sua máquina Tá colocando as temperaturas cada vez mais lá embaixo Você pode ver que todo lançamento de tecnologia Tem a baixa da litografia Tudo isso em prol do quê? Os estudos estão todos voltados pra tá diminuindo cada vez mais a temperatura E isso aumenta a performance Então tudo que você faz Botar um gabinete mais refrigerado Botar um cooler mais bacana Botar um cooler mais potente No seu processador O sistema de refrigeração da placa de vídeo É bom você tá pesquisando antes Se é bacana, se a placa não esquenta Tudo em prol de botar tua máquina mais fresca É bom Então é válido sim Não é problema Pra maioria dos casos A memória é sem dissipador Certamente é um PCzinho antigo E é isso aí, Paulo Henrique Botar porra de um corretor ortográfico aí Pô, tá falando E não é só ele não, hein? Não é só ele não, hein? E nem vem falar que eu falo nos erros de português aqui também não Que aqui eu tenho a pressão da câmera Então perguntinha respondida Vamos para a próxima pergunta E a próxima pergunta é do nosso amigo Rafael Lima Bruno tem um G4560 com uma GTX 1050 Qual o primeiro upgrade você me recomenda? Partir para um i5 ou uma GTX 1060? Ele tem um processador de entrada e uma placa de vídeo de entrada G4560 e uma 1050 Ou ele turbina o processador, parte para um i5, sobe mais um negrauzinho, né? Ou ele turbina a placa de vídeo, parte para uma intermediária também Ou ele vai estar saindo do PC de entrada para ir para um PC intermediário Só que ele só tem bufunfa, digamos assim Ele só vai subir um, ou vai subir o processador Ou vai subir a placa de vídeo Assim, na tua pergunta você não deixou claro qual é o teu objetivo Você utiliza mais de processador Eu vou colocar logo aqui, cara Como você queira melhoria nos seus games Para jogos, você aumentando do G4560 para o i5 Acho que o seu ganho, acho não, tenho certeza O seu ganho não vai ser relevante Vai ter 2, sei lá, 5 frames em alguns jogos de CP1 Bound Vai ter, vai Mais o up da 1060 para 1050 Você vai ganhar mais frames Vai botar o gente boa aqui, o G4560 para trabalhar Mas vai ter mais frames Sem o teste da 1060 de 3 GB com o G4560 Não tenho o teste do i5 com o da 1050 Porque não é um kit muito utilizado É bacana, é um kit bacana Na minha opinião, muito equilibrado Só que não é o kit que atrai muita gente Geralmente os gamers que tem esse dinheirinho a mais Eles investem na placa de vídeo Mas eu vou fazer esse combate Que muita gente tem essa dúvida Muita gente comprou Ou vai comprar o G4560 com a 1050 de 2 GB Quem vai comprar já está pensando no futuro upgrade Que ele vai poder fazer E quem já comprou Está disponível uma graninha E quer fazer um upgrade Muita gente está com essa dúvida Então eu vou fazer esse combate Vou pegar a G4560 com a 1060 E vou pegar o i5 com a 1050 E vamos colocar quem dá mais frames Eu sei, eu já adianto logo Que vai dar mais frames Na 1060 de 2 GB Mas é bom, a gente está provando A gente está mostrando Em vídeo assim Vai ficar mais interessante Vou mostrar para vocês Então eu vou fazer um vídeo exclusivo Para essa dúvida aqui Agora a data Não me pergunte Que eu não sei Tem trabalho aberto Então é isso aí meu parceiro Rafael Perguntinha respondida Vamos para a próxima pergunta E a próxima perguntinha É do nosso amigo EduTech Ainda vale a pena montar um PC Para jogos Com a terceira geração Tem o i3 E estava pensando em ir para o i5 Então essa terceira geração aqui É da Intel A terceira geração da Intel Ele tem o i3 E está pensando em ir para o i5 Ainda vale Vale sim O i3 da terceira geração Ainda empurra bastante Placa de vídeo Ainda dá suporte Para bastante placa de vídeos Principalmente as plaquinhas de entrada Não sei a placa de vídeo Que você utilizou Você não deixou aqui disponível Mais uma RX 550 GT 1030 Até mesmo uma GTX 1050 De 2 GB Dá para você estar se divertindo Bacana O seu processador Vai estar dando suporte Ainda bacana Para essa placa de vídeo Com 98% 99% dos jogos E você também deixou aqui Na sua pergunta Que está interessado Em fazer um upgrade No processador E ir para o i5 E ir para o i7 Quem sabe até o i7 Pesquisa Pesquisa Porque muita gente Tem essa tua dúvida Muita gente nem pesquisa Já joga logo para a venda Já vê logo A terceira geração Tem o i7 de terceira O i5 de terceira Já vende Já está pensando No Ryzen que saiu Está movimentando O mercado de processadores Então muita gente Está vendendo O i7 O i5 da terceira geração Muita gente Está vendendo Vai chegar Vai chegar a nova geração A oitava geração Da Intel Então vai movimentar Mais um pouco ainda E dependendo dos jogos Que você joga A resolução Que você joga Dependendo da placa de vídeo Que você vai colocar Com esses processadores O i3 O i5 O i7 Da terceira geração Ainda suporta sim As placas de vídeo De hoje em dia Então dá aquela analisada No preço Procura aí OLX Procura aí Mercado Livre E vá ser feliz Porque não adianta Se tu for atualizar tudo Para botar a sexta geração Ou ir para o Ryzen Vai ter que trocar tudo Vai ter que trocar a memória Vai ter que trocar a placa mãe Aí isso é um problema sério E o hardware Está ficando caro Está ficando sinistro Você atualizar A máquina inteira Então vale a pena sim Quando eu gober E chegamos ao fim De mais um Bate Pronto Espero que você tenha gostado Meu amigo Se gostou Já desce logo a barrinha E bota aí Hashtag Bate Pronto E faça sua pergunta Não esquecendo de ler As perguntinhas dos amigos Está interessante Deixe o joinha Que a perguntinha Fica relevante E será respondida aqui E não esquecendo de Conferir aqui No cantinho aqui Um izinho Que tem aí Cardzinho Tem aí a sequência De Bate Pronto Vou deixar também Para você Você é um camarada legal Vou deixar aqui também Uma sequência De gameplays Testes em máquinas Para você Meu amigo Tamo junto Então é isso aí Fica com Deus Um forte abraço Um beijo no coração E valeu Otis You crazy mother E valeu Tchau 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 Tchau